Oi, Gui, SP, não importa se é da rua ou de raça, cachorro é cachorra Bruninho, bitch, Bruninho, bitch É uma lona, outra morena, uma para tudo é outra alba certa Quem cai fica atrás de pica, chega a dar até briga, bem ou não problema É uma lona, outra morena, uma para tudo é outra alba certa Quem cai fica atrás de pica, chega a dar até briga, bem ou não problema Mas eu falo que já tá na hora, né? Solta essa xereca Solta, 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 solta essa xereca Já tá na hora, né? Solta essa xereca Iraca, vai começar a bagunça, hein? Pode vir, vem cá, mulher Não vinha, vem se envolver Ela quer o MC, Danny, ela quer sentir prazer Então tu pega a visão, o Danny vai te falar Tá com vontade de dadar Tá com vontade de chupa-chupa Sua piranha, filha da puta Oi, sua piranha, filha da puta E aí, e aí, e aí Joga a calcinha, joga a calcinha pro lado Que a piroca escorrega Solta essa xereca Solta, 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 solta essa xereca Já tá na hora, né? Solta essa xereca Eita porra, caralho Essa é vente de prendeiro Tá dando brocada no peito de todo mundo É de gebrunho, bitch Sem fofoca, sem cutarra Sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutarra Sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Os menor são marolão Taca, taca tudo dentro Os menor são marolão Taca tudo dentro Já tá na hora, né? Solta essa xereca Solta, 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 solta essa xereca Já tá na hora, né? Solta essa xereca Iraca, vai começar a bagunça, hein? Pode vir, vem cá, mulher Não vinha, vem se envolver Ela quer o MC DNA Ela quer sentir prazer Então tu pega a visão Meu DNA vai te falar Tá com vontade de dadar Não tá com vontade de chupa, chupa Só piranha Filha da puta Só piranha Filha da puta Joga a calcinha pro lado que a piroca escorrega Solta essa xereca Solta, 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 solta essa xereca Já tá na hora, né? Solta essa xereca DJ Brunozna Bruninho Beach Bruninho Beach Bruninho Beach Valiou voda Adoravadi.